Música Pois é, sorria, sorria, que a alegria chegou na sua TV, o Hora D, aqui também tem alegria, tem felicidade, tem notícias boas E hoje é quinta-feira, Valesca, dia 17 de novembro, bom dia Exatamente, bom dia Bial, bom dia público maravilhoso, começou o nosso Hora D Hoje tem enquete, hoje tem notícia, tem Bial aqui, deixando você bem informado Quinta-feira passando rápido, né? Tá correndo o tempo, né? Cheio 17, falta pouquinho pra dezembro Pra terminar aí 2022, 2023 tá chegando com muita expectativa de dias melhores Verdade, novembro e dezembro são meses bons pra trabalhar, porque tem muita oportunidade no comércio, né? Ah, é, bem lembrado, bem lembrado, né? É, muita oportunidade Aqueles trabalhos temporários, né? O pessoal tá correndo aí atrás, tá se inscrevendo Tomara que você, depois de passar por essa fase, consiga se estabilizar e ficar aí Muita gente fica contratado depois, né? Que realiza esses trabalhos, que participam desse temporário de final de ano Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda Quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022 O Hora D tá chegando e atenção Atenção, atenção, que você vai assistir hoje Jovem é assassinado a tiros na porta de casa Na Avenida 14 do bairro Baiobão Ele já aparece aqui na tela Na tela do Hora D, aqui no Impaço O crime foi Impaço do Lumiar Foi pela madrugada Já já nós vamos trazer as informações Vamos contar pra você Aquilo que a polícia apurou Aquilo que a polícia levantou Lá na cena do crime Presa A mãe de beber de dois meses Que morreu após sofrer violência física e sexual em São Mateus do Maranhão Você tá lembrado? Que ela foi levada pra delegacia Prestou o depoimento Mas depois foi colocada em liberdade Porque até então a polícia colocava ela como vítima e também testemunha Pois bem, as investigações andaram E já já nós vamos contar que ela foi presa Está à disposição da justiça Ação integrada Entre policiais civis do Maranhão e também de Goiânia Resultou na prisão de um indivíduo de alta periculosidade Foragido do estado do Maranhão Pelo crime de homicídio Porte ilegal de arma de fogo E por trafo de drogas Ali tem dinheiro, viu? Ali tem só nota de 150 O homem foi preso e tem barra Aquela barra lá atrás, lá amarela, é drogas Já já as informações E nós vamos falar também da operação da Polícia Federal Está sendo realizada contra fraudes Em recursos ao combate da Covid-19 Em Pedreiras e no interior do estado do Maranhão Pois é, a Polícia Federal continua investigando Continua fazendo levantamentos Você lembra que houve denúncias durante a pandemia Desvio de dinheiro Desvio também de material que era para ser doado Que era para ser empregado Neguinho vendeu, neguinho comercializou E agora a polícia chegou Essa era a expressão que o pessoal usava muito nas redes sociais, né? Pois bem E mais Preso homem envolvido na morte do professor de educação física Gustavo Aranha Você está lembrado desse crime? O professor foi assassinado no mês passado Quando saía de casa aqui na região central de São Luís A polícia caiu em campo E agora conseguiu chegar, portanto, no suspeito E é já E nós vamos trazer os detalhes para vocês Você sabe que aqui não passa nada Sem que o Hora D registre É isso Bom, Valência, que a nossa pergunta de hoje é... Olha, Bia, hoje nós vamos falar sobre o seguinte Você já teve vontade de dizer algumas verdades na cara de alguém E simplesmente desistiu, assim, por algum motivo? Conta pra gente no 91968622 Sabe quando você chega assim É agora, eu vou dizer E aí você desiste Não, eu não vou dizer isso por causa que eu posso perder meu emprego Porque eu posso acabar com meu relacionamento Pode ser o patrão, né? Pode ser o patrão Posso acabar com meu relacionamento E por aí vai Teve vontade de falar umas verdades na cara de alguém e desistiu? Conta pra gente agora no 91968622 Pois é E aí você já aproveita e dá, quem sabe, um conselho pra alguém Que esteja passando por uma situação como essa E de repente quer explodir Quer ir lá e quer dizer Eu vou te botar no teu lugar, né? Tem um negócio de conferir até 10, né? Você confere até 10 Aí você chega e explode Ah, pra respirar, não Não, pra conferir é pra passar raiva Você confere E também, às vezes, tem que pensar Pois é Antes de falar, você tem que pensar bastante Pois é Aí você confere até 10, que é pra se acalmar e aquilo ali passar Jéssica falou ali que eu sou assim Eu tô nessa situação de falar É? Tá? Tá espontânea? É Tô do mesmo jeito Pois é E aí, já aconteceu com você? Você conhece algum caso? Tem que você... Dá pelo menos um conselho? Não, com calma Aguenta só mais um pouquinho Essa fase vai passar Você manda pra cá 998-968622 Pois bem, vamos lá O Hora D começou na tela da sua TV Difusora E a polícia segue investigando dois casos de homicídios ocorridos contra adolescentes Um foi em Graça Aranha, no interior do estado E o outro foi aqui na capital Quem tem as informações é o repórter Eduardo Herceira Um garoto de apenas 13 anos foi assassinado a facadas No município de Graça Aranha, distante cerca de 380 km da capital São Luís O corpo de Adivan Vieira foi encontrado em uma área de Matagal, na cidade Onde o crime ocorreu e a polícia já apreendeu o autor do crime Que também é menor de idade e relatou como se deu o assassinato Ele confessou a prática do ato infracional Relatou que realmente tirou a vida da vítima Utilizando uma faca de serra para isso E com o motivo de ele ter praticado esse ato infracional Teria sido a vítima, até atribuído a ele, a prática do roubo de um celular Mas antes de ele cometer esse ato infracional Eles chegaram a ter luta corporal no local Uma outra vítima, também de 13 anos de idade Foi assassinada aqui na capital maranhense A polícia segue investigando o caso Mas a principal suspeita é que a garota tenha sido vítima de conflitos envolvendo organizações criminosas Aqui de São Luís A morte foi em plena luz do dia Na última segunda-feira pela manhã Laís Moraes Matos era moradora da região Informações policiais dão conta que um grupo de quatro homens Chegaram a um estabelecimento comercial nesta avenida E efetuaram disparos contra um outro grupo Por isso, a suspeita da briga entre organizações criminosas e rivais Um dos tiros acertou o peito da menina de 13 anos de idade Chegou a ser socorrida, levada ao hospital Mas não resistiu ao disparo Os suspeitos ainda não foram presos E o crime segue sendo investigado pela superintendência de homicídios e proteção à pessoa É a criminalidade tomando conta dos nossos jovens, infelizmente, né? E aqui em São Luís nós tivemos pelo menos duas mortes por arma de fogo nessas últimas horas Daqui a pouco nós vamos falar Vamos trazer a informação de um policial que reagiu a um assalto ali na região da Estrada da Maioba Vamos falar do rapaz que perdeu a vida lá no Maiobão já na madrugada Por atiradores que ainda não foram identificados Tentativa de homicídio, o assalto, o negócio está pegando Mas agora eu vou chamar a Jéssica Lima porque ela tem um recado especial da Equatorial Sai e a Jéssica entra Oi, Bial, oi, Valesquinha Quantou até 10? Gostei da enquete de hoje, viu? Agora é só, pessoal Pra você que tá dando o que falar Dê uma turbinada pra ninguém botar defeito Energia em dia, turbine a sua chance E é o seguinte, viu? Se pagando em dia você já pode ganhar prêmios Pagando no Pix ou colocando a fatura no débito automático As suas chances são turbinadas E fica bem mais fácil ser um dos ganhadores E levar um dos prêmios da promoção São bônus mensais pra conta de energia E também pra compras em supermercado Sorteios extras de bônus para ganhar uma moto elétrica E no final, um bônus de até 50 mil reais Pra encher um caminhão de prêmios Não é demais? Então já sabe Pague a conta no Pix ou no débito automático E turbine as suas chances Promoção e energia em dia da Equatorial Vai perder? Não, né? Então corra e cadastre-se agora no site Energia em dia.equatorialenergia.com.br Que a Rico está aqui do lado Só pega o seu celular agora Aponta a sua câmera pra cá E pronto, você se cadastra E já está concorrendo, tá bom? Um beijo pra vocês Até a próxima oportunidade Vem, Bial Você vai voltando e eu vou saindo Pois é Tchau Já foi agora pela madrugada A polícia está investigando Vamos conferir É isso mesmo, Bial Contra a vítima que morreu no local Bom, segundo as informações As informações da polícia foi acionada imediatamente Iniciou ali as rondas na região Pra tentar localizar e prender os criminosos Só que até o momento ninguém foi preso Lembrando que o caso segue sendo investigado Pela superintendência de homicídios e proteção à pessoa E nós vamos continuar acompanhando esse caso Bial, eu volto com você Tá certo, obrigado Eduardo pela informação Quer dizer, não se tem muitas informações Só se sabe que ele foi abordado Foi executado com sem disparo de arma de fogo A superintendência de homicídios e proteção à pessoa Que vai continuar com a investigação Você viu aí pela foto que ele era músico, né? Pelo menos o registro foi feito ali Durante uma apresentação, durante um evento Não se tem... A informação que se tem é que ele não teria Envolvimento com o crime Pelo menos foi dito, foi repassado O certo é que ele acabou sendo morto Por disparo de arma de fogo E nós vamos continuar aguardando aqui Porque nós tivemos outras tentativas de homicídios Durante a madrugada e também durante a noite de ontem E o envolvido na morte do professor de educação física Gustavo Aranha, assassinado no mês passado Quando saía de casa aqui nessa região central da cidade Ele foi preso Você lembra que houve aí uma comoção muito grande Cobrança para cima da polícia Sobre a prisão Porque a polícia pudesse chegar o mais rápido possível Aí no suspeito Pois bem, a polícia conseguiu prender E você confere as informações agora aqui no Hora B A superintendência de homicídios e proteção à pessoa pediu a prisão temporária de Carlos Alberto Santos Suspeito de assassinar o professor de educação física e treinador de handball Gustavo Roberto da Silva Aranha, de 35 anos Ele foi morto no último dia 24 de outubro Nós conseguimos a filmagem de um carro que teria participado O carro chega, a pessoa que atirou chega nesse carro Dá um tiro dentro do carro e depois sai Quando esse carro sai a gente conseguiu uma filmagem que tinha placa Pelo sistema a gente viu que a placa do carro Era o carro dessa pessoa que tinha sido reconhecida pela vítima E aí nós tivemos a certeza do envolvimento dele Pedimos a prisão temporária Que saiu, acho que segunda-feira Depois do crime E aí demos cumprimento Ainda de acordo com a polícia A motivação do crime seria o assédio contra uma aluna de 14 anos É, e o que diz aí o suspeito? Não quis falar, nós não conseguimos manter contato Embora a nossa equipe de reportagem tenha tentado O certo é que ele está preso E a suspeita seria esse assédio Teria sido esse assédio a uma criança Obrigado Aline pelas informações A polícia portanto prendeu É claro que esse assunto ainda vai render Nós teremos mais informações aí no decorrer do período E é claro também que nós estamos aqui atentos Nós vamos acompanhar Infelizmente o professor foi morto Não está mais aqui no nosso meio Assim como outros casos aí Que a polícia também está investigando Com a morte daquele outro professor Lá do bairro da Areinha E o Hora D está atento Está acompanhando E faz o registro aqui No movimento da cidade Aí ontem, cedo da noite Por volta das 21 horas Nós recebemos a informação de um homicídio Na estrada da Maioba A equipe foi até o local E lá nós recebemos a informação Que foi, teria sido Uma tentativa de assalto Bandidos armados Até então a informação que foi repassada Para a nossa equipe de reportagem É que teriam sido cinco Cinco homens Que passaram próximo de uma casa De uma chácara, né? Lá tem um muro, um portão Chegaram e anunciaram o assalto É, um policial Teria reagido Acabou baleando um Alvejou o outro Que não resistiu Ele ainda até chegou a correr E acabou caindo lá Próximo de uma outra casa Não resistindo aos ferimentos Houve uma troca de tiros Porque o policial Saiu ferido Também foi levado Para o socorrão Um, ele e o outro Suspeito Que foi baleado Estavam passando Por observação médica No momento Em que nós estávamos lá Aí foi dito pra nós Que os bandidos Teriam feito inclusive De refém à família Mas depois a polícia Disse que não Porque houve já A resposta O policial reagiu Então houve uma troca de tiros E um acabou morrendo Você vai acompanhar agora O registro No movimento da cidade Que nós fizemos ontem à noite O crime aconteceu Aqui na estrada Na Maioba Próximo ao campo Do São Pedro E de acordo com informações Cinco homens armados Invadiram aquela casa Aquela residência De um policial militar Anunciando o assalto Eles teriam feito As pessoas de refém Inclusive Uma mulher estava Com uma criança De colo Nos braços Quando os suspeitos Chegaram Um policial militar Acabou reagindo Ao anúncio de assalto Conseguiu balear Dois dos suspeitos Um foi levado Para o socorrão Um está sob Observação médica O outro acabou tombando Ele foi baleado Saiu correndo de lá Atravessou a via E acabou caindo Aqui em frente A uma residência Ele ainda não foi identificado O Instituto Médico Legal Já foi acionado Só depois da chegada Dos peritos É que eles vão verificar Se há algum tipo De documentos Mas as pessoas Já disseram aqui Que ele não é conhecido Não seria morador Aqui do bairro O policial militar Também foi alvejado Foi ferido E foi levado Para o socorrão Um está passando Por atendimento médico No momento A polícia civil Como eu disse Já foi acionada Deve chegar aqui Nos próximos minutos Exatamente já Para levantar As primeiras informações Adentrar inclusive A casa que foi Invadida pelos bandidos E vai tentar Prender os outros suspeitos Porque pelas informações Eram cinco homens armados Um foi baleado Levado para o socorrão Um O outro acabou tombando Após o ferimento Caindo aqui em frente A casa E os outros três Teriam fugido Tomado rumo Ignorado Estrada da Maioba Próximo ao Campo São Pedro Pois é Eles estavam com o apoio De um carro Uma informação também Que a gente escolheu No local Uma caminhonete Por isso que Rapidamente Eles conseguiram fugir Lá do local Próximo ao campo Estrada da Maioba Local bastante movimentado Ali tem muita casa Que é no estilo sítimo Tem aquele muro na frente Aí é aberto O pessoal faz Confraternização Faz festa Estaria acontecendo Lá um momento Um encontro Entre familiares Quando os suspeitos Chegaram Só que eles não sabiam Que lá tinha um policial Que acabou No momento Reagindo Ele foi baleado O policial A informação que nós temos É que o estado de saúde dele Ele passou por um procedimento cirúrgico E é estável O outro suspeito também Até pela parte da manhã Estava sob observação médica O que morreu Até ainda há pouco Não havia Identificação dele Nós não conseguimos Lá no Instituto Médico Legal Ainda não haviam comparecido Parênteses lá Para fazer essa identificação A informação que nós recebemos Mas os moradores disseram Não Não é conhecido Depois que o corpo caiu lá Que chegou Todos os curiosos Que teve aquela movimentação Que você viu O pessoal olharam bem E disseram Não Nunca vi esse rapaz por aqui Não conheço Ninguém reconheceu Então seriam Homens de outro bairro De outra localidade Que estariam passando por ali O certo é que Os outros três Teriam fugido Numa caminhonete Que não teve as placas E nem também a cor anotada E mais Em São Luís Populares registraram Incêndio em um carro Na região do Karatatiwa Olha o carro pegando fogo aí Segundo informações Um motorista escapou do fogo Por pouco Ele correu E agora com aquela história De carro não tem mais extintor Tá perigoso né Não é não Valerica Tem que ter aí o extintor Embora não seja mais Aí cobrado Tem que comprar Tem que andar com extintor Porque quando surgem Pequenos Indícios de fogo Dá pra se controlar O mais rápido possível Mas aí você observa Que as chamas estão bastante altas E assim que chegou lá O Corpo de Bombeiros Que foi acionado O carro já havia sido destruído As chamas já haviam tomado Completamente o veículo Aí as pessoas não sabiam O que fazer Olhando distante Preocupadas inclusive Por uma explosão Que esse fogo pudesse alcançar Alguma casa Alguma residência Através da fiação O certo é que o veículo Foi totalmente destruído Não se sabe até agora O que ocasionou Quais foram as causas No incêndio Do veículo E mais uma vez A fumaça Toma conta ali Do local E essa fumaça É perigosa Vai diretamente Para as casas Para as residências E a gente tem falado Tem lembrado aqui Que os idosos E as crianças Têm sofrido muito Não só por conta Quando acontece incêndio Em carros E veículos Mas também no matagal Na mata Olha aí Aumentou muito ali a fumaça Parece que explodiu alguma coisa Assim é o que a gente imagina A nuvem de fumaça Tomou conta ali Do Karatatiwa Pois é isso né Valência Tem que ter o extintor Tem que ter Por mais que não seja Mais obrigatório agora É bom ter o extintor Para uma pressa como essa Ou qualquer outra Certeza E principalmente nesse momento aí De desespero A pessoa Às vezes é uma faísca né É bom você comprar Seu extintor Você que não tem Já compra Bota dentro do seu carro E tem as empresas aí Que fazem a recarga viu Né Leva lá o Apenas o O extintor E eles conseguem É Reutilizar Fazer lá Encher novamente Como se diz né Reabastecer Vamos falar de arrombamento No solar dos lusitanos Lá os moradores Estão preocupados viu Na região do Turu A vítima falou Que até A residência dela Foi arrombada Ao portão Eles quebraram o carro Roubaram bolsas e óculos Aí tem uma imagem aí De um dos suspeitos Que ele tá ali ó Lá no muro Lá atrás Próximo do posto Apesar da câmera Tá um pouquinho distante Mas você vê que tem alguém Ali engatilhando ali ó Subindo o posto Não é o rapaz Da empresa que fornece energia não Aí não tá havendo Coste ou conserto De energia não É um suspeito Que tá entrando Rapaz A perna dele esticou Com facilidade Ele já tá lá em cima Da casa No teto da casa E ele vai descer Assim que ele descer ali Ele vai levar tudo Meu amigo Vai fazer um Aspa geral Isso aí é um dos registros Que foi feito lá No solado lusitano Lusitano né Que fica ali próximo A reserva do Itapiracó Viu Valesca É ali Aquela região do Turu Tem a reserva do Itapiracó Quem vai daqui pra lá Do lado esquerdo É o solado lusitano Os moradores disseram que lá O número de arrombamentos Aí vai levando a bicicleta Viu Entrou Pegou a bicicleta E vai se embora Duas Que ele chegou Sem bicicleta né Meu amigo Subiu lá no Porsche Foi lá pelo Porsche Ele usou o Porsche Como escada Viu Aí uma escada Plantada ali pra ele Subiu E aí você observa Pelo menos Apesar da imagem Tá um pouquinho ruim Mas eu acho que não tem Cerca elétrica ali Não tem nada que pudesse Dificultar aí a ação Do bandido Então ele encontrou A facilidade Subiu Colocou uma perna Olha como ele estica A perna ali ó Meu amigo É um homem elástico É Ó Passou Homem-aranha Homem-elástico Homem-bandido né Desceu ali Nem pra sorrir De uma situação como essa Mas ele desceu ali E furtou Nesse caso aí Duas bicicletas Mas tem outros relatos Lá de moradores De que o bandido Quebrou o vidro Quebrou o vidro de um carro Né A proprietária lá Teve um prejuízo grande Né Pra fazer o conserto Pra colocar um vidro novo Levou joias Relógios Celulares E até agora Não se sabe o paradeiro Do bandido ainda A polícia ainda não conseguiu Identificar Apesar dessas imagens aí Estarem sendo compartilhadas Nas redes sociais Né Porque os proprietários Lá colocaram logo Espalharam a imagem Na tentativa de Facilitar De ajudar a polícia Na identificação Porque alguém pode ligar Olha eu vi Essa bicicleta aí Eu vi aí Esse cidadão Passando por aqui Cidadão E o cidadão Passando por aqui Pedalando Com a bicicleta Ah eu conheço Eu reconheci ele Aí já liga pra polícia E colabora aí Com as investigações Ajuda portanto Mas é só lá Dos lusitanos Atenção polícia Reforço policial Mais rondas Os moradores Não estão aguentando mais Vou repetir pra vocês Apesar da gente ter mostrado Apenas uma cena Em um dos casos São muitas as reclamações Dos moradores lá De casas arrombadas De veículos quebrados De objetos levados Por arrombadores Lá no solar do lusitano Ali naquela região Do Turu E vamos nós Com hora de Parabenizar nosso amigo Jacob Que está aniversariando hoje Viu Valesca É Jacob disse que não vai ter bolo Parabéns Jacob É hoje Parabéns É Aplausos Agora vai ter que ter aí Um bolo Alguma coisa Tem que ter o bolo de Jacob Agora ele está pedindo Perguntando cadê meu bolo Ah Jacob Complicado Porque ele não avisou a gente Que ia ser aniversário hoje Pois é Mas parabéns Tem perdendo música Em ritmo e forró Aniversário a gente avisa Uma semana antes Pro povo se preparando Pois é Assim que surpreenda Como é que você vê Um bolo de arroz A gente vai providenciar ali Lá no camarim Bolo de arroz também é gostoso Com café né E aí você está sem plano de saúde Eu sei que você não aguenta Mais planos caríssimos né Atenção Atenção Não se desespere Tá certo E eu sei também que você Não quer depender do SUS Eu tenho um recado importante Pra você Você vai adorar conhecer A doutor Rome BR Que tem um precinho Que cabe no seu bolso De verdade Tem um sistema inovador Que resolve os seus problemas Somando medicina Com tecnologia Consultas limitadas Tem uma equipe preparada Com médicos E ambulâncias Pra qualquer urgência E também pra qualquer emergência Telemedicina Você vai poder falar com médicos Sempre que precisar E ainda tem mais Eu tenho um exclusivo Clube de desconto De até 80% Nos melhores hospitais Com medicamentos É isso mesmo Se você quiser saber mais Você vai pegar seu celular E vai apontar aqui no QR Code Do jeito que eu estou fazendo aqui Apontou seu aparelho celular Pra cá Você vai ser direcionado Pra todas as informações necessárias Não esquece de levar a família junto Principalmente os idosos Conta pra eles aí Que dá novidade Então pega o celular Coloca aqui Baixa o aplicativo Doutor Rome BR É saúde que cabe no seu bolso Bem na palma Da sua mão Pois é Doutor Rome BR aqui com a gente Bom E agora essa imagem é assustadora A imagem que nós vamos mostrar agora Atenção É algo assim de A gente se tremer todo Por quê? Porque câmeras de segurança Plagraram o momento exato Em que Homens Assaltam um comércio Na Vila Conceição Aqui na capital Mas aí o que espanta É aquela arma ali Viu Valesca Que o suspeito está segurando Assim Pelas informações que nós recebemos Trata-se de uma submetralhadora Que você dificilmente vê por aí Nem nas mãos dos policiais Não é verdade? Nem nas mãos dos agentes de segurança Pois o suspeito chega Leva as pessoas lá pra trás Você vê aí que é tipo material de construção E lá atrás tem um prédiozinho Tem um escritório É a área externa Aquele que estava com a arma pesada De grosso calibre Leva portanto as vítimas pra lá Lá a informação que nós temos É que eles fizeram raspa geral Carteira, joias, dinheiro O que tinha lá Eles conseguiram colocar em um outro carro E tomaram rumo ignorado Eles saindo lá Já estão saindo lá do outro escritório E ali na lateral não aparece Mas tem um carro Aí ele volta lá com uma das vítimas Pede pra mostrar alguma coisa Olha a arma de novo aí aparecendo E eles estão encapuzados Pegaram uma camisa Um pano Alguma coisa Colocaram no rosto Para não serem reconhecidos Mas a câmera Mas a câmera mostra muito bem O prenderam o suspeito Mas está investigando Está investigando a ocorrência Olha o carro fazendo arrelar Aquele carro ali foi que eles utilizaram Para levar tudo que eles puderam lá Do estabelecimento comercial Eles colocaram tudo naquele carro Que aí vai Estaciona ali no canto Aí vem outro Meu amigo é bandido demais É uma quadrilha aí Que é dentro desse estabelecimento comercial Tomaram que a polícia Prenda o mais rápido possível Consiga identificar E faça a apreensão dessa arma Consiga identificar Se tem registro de roubo De quem é essa arma Como os bandidos conseguiram Essa submetralhadora Mas o caso foi registrado Na Vila Conceição Aqui nessa região do Calhau Na capital Exato né Agora nós vamos falar de Caxias Dois homicídios foram registrados Lá em Caxias Em menos de três horas Está violento por lá Entre as ocorrências Nós tivemos a morte De um jovem de 26 anos De idade Que foi morto Por pelo menos Cinco disparos De arma de fogo Vamos assistir Um dos homicídios Foi registrado No início da madrugada Desta quarta-feira Nas proximidades Da área de proteção Ambiental do Inhão O crime aconteceu Aqui na MA-127 Rodovia Estadual Que interliga Os municípios de Caxias E São João do Soter A vítima foi morta Com cinco disparos De arma de fogo Dois atingiram a cabeça E os outros três O tórax A vítima foi Pablo Ramon da Silva De 26 anos de idade Que morava no bairro Salobro Já por volta De seis horas da madrugada Outro crime de homicídio Foi no bairro Teso Duro Nas proximidades do lixão Rony Clayton Pinheiro Araújo De 22 anos de idade Foi morto a facadas Até agora Ninguém foi preso A Delegacia de Homicídios E proteção A pessoa de Caxias Investiga sobre os dois casos Primeiro foi noticiado O lado Iamum Que é o jovem Flávio Ramon da Silva Cruz De 26 anos de idade Residia lá No bairro Salobro Ele foi encontrado Às margens Direita No sentido São João do Sol Até Caxias Já sem vida Visivelmente Com um disparo De arma de fogo Na cabeça O outro caso Aconteceu Por volta Das seis horas da manhã Lá na rua do lixão Uma recicladora Saiu para trabalhar As reciclagem Por volta Das seis horas da manhã Quando ela estava Logo em seguida Chegou O dono Dessa recicladora Batendo Avisando Que ele tinha Pedido No documento dele Que ele tinha sido Esfaqueado Ainda tentaram Socorrer Mas infelizmente Ele chegou No hospital Chamou Foi repassado Tudo por delegado De homicídio As investigações Vão prosseguir Com o intuito De apurar A motivação Desse último crime E a autoria A motivação Do primeiro crime Que é o lado Da EMA De São João do Sol Polícia A polícia Está tendo trabalho Lá nessa investigação No município de Caxias Porque a criminalidade Tem crescido Mas eles estão atentos Estão acompanhando Lá também O movimento Da cidade Pois bem Nós vamos voltar A falar agora Do caso lá Do bebê De dois meses Que morreu Após sofrer violência Física e sexual Lá em São Mateus Esse crime Repercutiu em todo o estado Todo mundo ficou Indignado Com a notícia Com a informação O homem ainda Está foragido Ainda não foi preso Mas a polícia Prendeu a mãe A mãe estava Em liberdade Porque a polícia Até o momento Havia entendido Que ela Era vítima E seria também Testemunhas Mas aí No andar da carruagem Das investigações A polícia apontou Que a mulher Pode ter Participação no crime Por isso eu vou chamar agora O repórter João Pedro Lá de São Mateus Que vai trazer as informações Pra gente Acompanhe E a mãe Da bebê De apenas dois meses De vida Que teve a vida tirada De forma covarde Segundo a própria mãe E também Os exames Médicos Essa criança Que morreu Vítima de violência Física E violência sexual Registrado Na última segunda-feira No bairro Vila Nova 3 Aqui em São Mateus A justiça A partir do momento Do depoimento Da mãe Que foi presa No mesmo dia A justiça decretou A prisão da mesma E ontem A polícia civil Aqui da delegacia De São Mateus Realizou Este incumprimento Em dessuavô De Nayara Da Conceição Monteiro De apenas 23 anos de idade Saiu também Através da justiça O mandado judicial De prisão preventiva De Manuel Romerito De Oliveira Que seria O pai da criança E o principal Suspeito Deste crime A polícia Fez diligências Durante toda A tarde Desta última Quarta-feira No intuito De localizar Romerito Já com este Mandado de prisão Em mãos Os policiais Não tiveram Exito A polícia Agora conta Tão somente Com a ajuda Da população Para poder Identificar E prender O principal Suspeito E também Mencionado Pela própria Mãe Por ter tirado A vida Da própria Filha De dois Meses De vida Esta criança Iria Completar Na verdade Três meses De vida Agora No próximo Dia 22 Mas que Por este Crime Bárbaro Que abalou Tão somente A cidade E o estado Do Maranhão Esta criança Não teve A sorte Toda a cidade De São Mateus E a região Está mobilizada Em relação A este Assunto Preocupante Sobre a localização Do principal Suspeito Que agora De forma Oficial A justiça O considera Como foragido Na Iara Da Conceição Foi entregue Na 16ª Delegacia De Polícia Civil De Bacabal Para a autoridade Competente Aonde se encontra Neste momento A disposição Da justiça A TV Difusora Aqui da cidade De São Mateus Direto Da delegacia Voltamos Para os nossos Estúdios Obrigado Obrigado João Pelas informações Vamos ao vivo Agora Falar com o repórter Eduardo Nós vamos atualizar As informações Agora Do acidente Da BR-135 Que acabou Deixando mortos Ali próximo Da cidade De Miranda Do Norte Não é isso Eduardo? Boa tarde Isso mesmo Bial Muito boa tarde A você e a todos Que nos acompanham Uma tragédia De acordo Com a última atualização Divulgada Pela Polícia Rodoviária Federal Aqui do Maranhão Duas pessoas morreram As vítimas Foram identificadas Como Domingos Da Conceição De 57 anos E Francisco Das Chagas De 37 anos Ambos Eram natural Do município De Cantanhede No interior Do estado Outras três Pessoas Também ficaram Feridas E foram encaminhadas Para o hospital Regional da cidade Bom De acordo Com a PRF O acidente Foi registrado Na tarde de ontem Na BR-135 Próximo aos municípios De Miranda do Norte E Matões do Norte Um caminhão Carregado de soja Tombou na rodovia E por isso A pista ficou Interditada Por horas Segundo A última atualização Também que foi divulgada Pela PRF Esse acidente Envolveu aí Dois veículos E duas motos Dois veículos É o caminhão Carregado De soja E o outro veículo De passeio Que ficou totalmente Destruído Duas motos Também passavam No local E foram atingidas Nesse acidente Uma moto Caiu O motociclista caiu Sobre a pista De rolamento E a outra motocicleta Acabou ali caindo Sob a vegetação Que fica ao lado Da rodovia Equipes da Polícia Rodoviária Federal Das Polícias Civil E Militar E do Corpo de Bombeiros Foram até a rodovia Para iniciar Os primeiros atendimentos E também prestar socorro Às vítimas Além também de iniciar As investigações Olha Biel Só lembrando que Hoje pela manhã Um outro acidente Foi registrado Na BR-135 No município ali De Alto Alegre Do Maranhão Até o momento Que foi divulgado Pela imprensa É que houve apenas Danos materiais Assim a gente também espera A gente vai seguir Atualizando esse caso Aqui no Hora D E também no nosso portal Difusora 1 Eu volto com você Biel Informações Nossos pês amigos E as famílias E muita atenção Para você que ainda vai sair Que vai pegar BR São muitos acidentes Acontecendo Algo assustador Olha para a nossa Pergunta do dia Porque hoje A gente está perguntando Se você já teve vontade De dizer umas verdades Para alguém Ou se já desistiu Isso Valesca Boa tarde Sou aqui Dandara da Vila Vitória Eu não preciso conferir Até 10 não O que eu tenho para dizer Eu chego e digo Na cara da pessoa Digo é logo Se gostar ou não Eu sou assim Mais uma mensagem Boa tarde Valesca Assim já me deu vontade De explodir E pensei melhor E cheguei à conclusão Que o tempo Dá resposta para tudo Sheila do Residencial Ana Carolina Deixa eu ver Se tem mais uma Tem Boa tarde Valesca É Penso muito antes de falar Mas tem gente Que merece Que eu fale mesmo Na cara Eu tento me acalmar Mas às vezes não consigo Evandira da Vila Esperança Se tem gente Tem gente muito Mas tem que segurar Tem que conferir Até melhor Tem que conferir Às vezes não precisa Excludir logo Tem que segurar Para analisar a situação Vamos fazer um intervalo Rapidinho Segura aí Que a gente volta já Já voltamos Com o nosso Hora D Aqui na tela Da sua TV Difusora Obrigado pela audiência Pela companhia Tem mais alguém Aniversariando hoje A gente já falou Aqui do Jacob Se tiver Manda para a Valesca Lá no nosso zap Que a gente quer Te parabenizar Desejar felicidades Para você Tá bom Manda para cá E diz aí Onde você está assistindo Também o Hora D Que é válida É válida aqui A sua participação Meu amigo Frank Global Music Tá indo aí Para o interior do estado Nos dando uma carona Obrigado pela companhia Pela audiência Cuidado Cuidado Atenção redobrada Na estrada Policiais civis Do Maranhão E também de Goiânia Numa ação Acabaram realizando A prisão De um indivíduo De alta periculosidade Foragido aqui Do estado do Maranhão Pelo crime de homicídio E também por porte Ilegal de arma de fogo O Eduardo Gomes Ele vai voltar aqui E vai trazer Todas as informações Acompanhe Isso mesmo Bial Essa prisão É fruto de uma ação Realizada em conjunto Com as polícias Civil aqui do Maranhão E também de Aparecida De Goiânia Que resultou Na prisão De um homem Que é suspeito De ter cometido Um crime de homicídio Exatamente Ele já estava foragido Aqui do estado do Maranhão Há alguns anos E ele foi localizado Lá em Aparecida Do Goiânia Pela Polícia Militar De Goiás Eles foram fazer Uma abordagem Numa residência Esse indivíduo Já era suspeita Suspeita de tráfico De drogas também Eles fizeram Uma abordagem Na residência Encontraram drogas Aproximadamente Um quilo de maconha Na residência E aí foram checar A documentação dele Ele apresentou Um documento falso Para a Polícia Militar Lá de Goiás Aí eles entraram Em contato conosco Aqui pedindo apoio Sabia que ele era Do Maranhão E aí nossa Nossa equipe De investigação Realizou levantamentos E conseguiu Identificar o nome Correto Dele E fez a consulta Nos sistemas Da Secretaria De Segurança Pública E verificou Que pesava contra ele Dois mandatos de prisão Um por homicídio E o outro Por porte ilegal De arma de fogo Essas ações São muito importantes Nessa Ação conjunta Da polícia Como é que vocês Fazem esse trabalho De parceria Também Essas ações Interestaduais Nós sempre Temos contato Com um colega De outros estados Na verdade No Brasil inteiro Nós temos contato Aqui na SEIC E nós sempre Somos demandados Por ser Tipo uma referência Aqui no estado Do Maranhão O pessoal sabe Que nós temos Muitas informações Então os colegas De outros estados Sempre demandam A gente E nós também Demandando eles E vamos criando Essa parceria E conseguimos Essa troca De informações Com rapidez Com a velocidade Desejada Para conseguir Dar cumprimento Se mandar de prisão Identificar criminosos Que estão em outros estados Agora em relação A esse homem Que foi preso Lá em Aparecida De Goiânia Ele vai ser encaminhado Aqui para o Maranhão O que vai acontecer Isso aí vai ficar A cargo da justiça De solicitar Essa remoção dele Para ele poder responder Pelos crimes Que ele já responde Aqui por homicídio E por porte ilegal De arma de fogo Isso aí O poder judiciário Que vai decidir Porque ele também Tem questões criminais Para resolver Lá em Goiás também Pagar pelos crimes Que ele cometeu lá também Então é isso A gente está vendo aí Que esse homem Está bem cricado Volta com você No estúdio Pois é E foi para longe Foi lá para Goiás Mas a polícia Com os dados Acabaram identificando Que ele era foragido Aqui do estado do Maranhão Foi preso E agora está À disposição da justiça Vou falar agora Com o Iago Brandão Está chegando aqui Iago Brandão Tem um recado especial Para você Valeu Iago Boa tarde Bial Boa tarde Valesca Olha vamos falar Da solução financeira Você já conhece Você está endividado Ou não Ou só quer se livrar De vez aí Dessa dívida Dessa dívida Que todo mês São só danado Para pagar né Tem o financiamento De um carro E agora está com problema Para pagar Porque o valor é muito alto E se chama juros abusivos Se eu te disser Que agora você pode Quitar esse seu financiamento Com um descontão De até 70% De desconto Foi o que aconteceu Com o nosso caso De sucesso de hoje Olha só E pode ficar despreocupado Que seu nome Sempre vai ter crédito No mercado Não tem nada De ação É tudo uma Negociação Amigável A solução financeira Vai deixar suas dívidas Lá no passado São mais de 6 anos No ramo Com credibilidade E compromisso De quem já resolveu Mais de 50 mil contratos E conta com a ajuda De um parceiro Que você conhece muito bem Que é o Ratinho Chega de sofrimento Com juros abusivos Entre em contato agora Manda uma mensagem agora Falando que está assistindo Hora D E que quer uma análise gratuita Análise gratuita 9981-2133 Solução financeira A maior e melhor Acessoria de negociação bancária Do Brasil Obrigado Valeu Obrigado Até amanhã Até amanhã Obrigado Obrigado Iago Obrigado Aqui com a gente No Hora D É isso aí Obrigado pela sua audiência Pela sua companhia Bom É agora Que eu vou conversar Com os amigos Do maior evento De churrasco Do norte e nordeste É que vai acontecer aqui Amantes da boa gastronomia Já sabem Vão poder apreciar Em uma verdadeira Uma cidade Na verdade Que vai ser montada aqui Uma cidade do churrasco Eu vou convidar portanto O Roberto Baluz Que é um dos organizadores Do BBQ Vem pra cá Roberto Seja bem vindo Tudo bem E aqui é o Chefe Marcão Chefe Marcão Tudo bom Está tudo preparado Já para o evento Preparado Dia 19 Sábado A partir das 14 horas Está esperando todo mundo Tudo pronto Mais de 20 estações Do churrasco É uma cidade então Uma cidade Cidade churrasco Cidade churrasco O que a gente vai ter lá O que a gente pode falar Para os nossos espectadores Então nós vamos ter mais de 20 estações Entre elas nós vamos ter a estação do Búfalo inteiro Gosto muito de falar dela Porque o Marcão está sempre comigo aí Gosta de explicar E se conhece muito bem Ele pode inclusive explicar um pouquinho O que é a estação dele Fora que a gente vai ter mais de 2 mil hambúrguer Vai ter hambúrguer vegetariano Inclusive Para quem quiser comer Essa carne vermelha Porque vai ter muita carne Mas vamos ter também jacaré Pirarucu Muita coisa Quer dizer É um mega evento É um mega evento Um pedacinho da cidade está aqui Pois é E eu vou perguntar para o Marcão O que é esse Búfalo aí Marcão Eu fiquei curioso Ah sim sim Falar do Búfalo É uma proteína bem exótica Uma fibra magra Porém super saborosa A gente vai trabalhar Com alguns acompanhamentos regionais O creme de macaxeira Com tomilho E uma farofinha Que vai acompanhar aí Essa deliciosa proteína Que não está servindo A nossa estação Aí todo mundo começa a perguntar Bom e como é que eu faço Para não participar Onde vai ser Pronto O importante é assim Eu gosto muito de passar isso Para as pessoas saberem Todas as informações do evento Então o ideal é que acesse Logo no Instagram Que é Arroba Festival BBT Show Lá a gente vai ter o link Da bilheteria digital Que é onde você disponibiliza Os ingressos Nós vamos ter alguns pontos Temos alguns pontos fixos também Que é na Emporio Fish Na Fribal da Ponta da Areia Na própria bilheteria digital No Rio Anil Rio Anil É muita coisa Eu esqueço E tem também O Bravo Parrilha E os dias são? É sábado Dia 19 de novembro A partir das 14 horas No Blue Tree Tower São 10 horas de evento Sendo 6 horas de open food Comer à vontade Então todas as informações Você consegue ver no Instagram Quer dizer A gente já começou a contagem Depois de amanhã Sábado agora Começa portanto O grande evento BBQ Show Festival Que é uma cidade Chamada A Cidade do Churrasco E o que o Marcão teria A nos acrescentar aqui É convidar Todo o público De São Luís Visitar esse grande E mega evento Considerado Os maiores churrascos Do Brasil Chegue junto Toda a família Teremos espaço kids Para quem tem seu filho pequeno Poder lhe acompanhar Nessa churrascada Nessa Como o pessoal Está comentando bastante Na cidade do churrasco Você vai aproveitar De vários tipos de proteínas Vários Carnes exóticas Branca, vermelha E das diversas formas De se preparar Como fogo-chão Parrilha Defumação E outro tipo de preparo Que vão estar lá no local Que serão mais Questões de surpresa Então Roberto Começou lá em Fortaleza E o objetivo É que aqui em São Luís Seja o maior Do Norte e Nordeste É, o evento Já é o quarto Edição agora Começou em Fortaleza Já foram feitas Três edições O dono do evento Na verdade é Clever Motta Então ele sempre Quando vai para alguma cidade Ele procura alguém Que conheça Também que conheça Os assadores Como eu já participei De alguns eventos aqui Conheço os meninos Como o Martão O Negro O BBQ O Smoke Então eu conheço Essa tropa toda E aí ele chama alguém Que já conhece Para poder Dar segmento Ao negócio dele Então essa é a quarta edição E assim A edição que tem Mais edições Mais estações São mais de 20 estações 4 toneladas de carne Uma coisa que a gente Não comentou São 10 horas de evento 6 horas de open food Mas nessas 10 horas De evento Nós vamos ter 5 atrações musicais Sim, as atrações Bruno Chinoda Lucas Seabra Panda S.A. DJ Blames Fernando de Franca É tanta coisa Que toda vez Eles esquecem É uma vasta programação É uma vasta programação Então não tem como Não ser o maior Do Norte e Nordeste Então vamos mais uma vez O Instagram é o Arroba Arroba Festival BBQ Show Arroba Festival BBQ Show Lá tem todas as informações Tem link Tem imagem Inclusive eu olhei ainda pouco É de dar água na boca É de dar água Tem muita comida interessante Gostosa Curiosa Jacaré É muito rápido É bom o povo ir logo Porque todo mundo é curioso E vai direto na estação do Jacaré Obrigado Roberto Obrigado Marcão Obrigado você Por a oportunidade Eu agradeço O pessoal já está falando aqui Está se preparando para ir Já ali Na retaguarda É isso Bom Vamos voltar aqui Para a nossa pergunta do dia Ver o que a Valência Está vendo aqui O que ela está recebendo aqui Olha Bom dia Valência Aqui quem fala É Cristiano do Jaracati Eu tenho vontade sim De falar umas verdades Para uma pessoa Que me deve um dinheiro Até hoje Eu fico me controlando Para mim não falar Boa tarde Valesca Gostaria que você Mandasse parabéns Para minha filha Claudiana Eu moro no bairro Do Coroadinho Tem uma pessoa também Que pediu aqui Valesca Manda parabéns Para o meu tio Que se chama Gustavo Ele faz aniversário hoje Lá no Manaíra Passo do Lumiar Parabéns Foi a Vivi Que mandou mensagem para mim Mais uma aqui Deixa eu ver Oi Valesca Moro na Janaína Sou vizinha da Valéria Será que era a Valesca Que ia escrever Boa tarde Eu não suporto assim Gente que tem que falar Logo a verdade na cara Eu procuro me controlar muito Manda um alô Para minha irmã Léo Gente a cada mensagem Que eu fico passada Mas o segredo é esse Se controlar Quando o assunto pode Tem coisas que se a gente falar Pode gerar até uma confusão Então nessa hora Se controla Mas quando você quiser Falar uma verdade Que você acha Que não vai dar confusão Fale logo Fica fazendo fuxico não E nós vamos conferir até 10 É só o tempo Tomar um copo-armo Voltamos já Voltamos com o Hora D Aqui na tela da sua TV Difusora Boa tarde Obrigado pela audiência Pela companhia Você está por onde? Está mandando mensagem para a Valesca? Já já ela vai ler Porque agora Quem está chegando aqui É Mayra Schneider Que tem um recado Da Way Plus Que já está aqui No nosso telão Viu Mayra? Chega com a alma Chega com a feminina até 10 É, vou respirar fundo Para poder passar esse recado Para você aí de casa Boa tarde Para você que está em casa Está no trabalho Está assistindo a nossa programação Aqui do Hora D Bom, as 50 pessoas Primeiras 50 pessoas Que pegarem o telefone E ligarem agora Vão ganhar 50% de desconto Como eu faço Mayra? É bem simples Não vai nem gastar com a ligação 0800-292-9000 Recadinho para você aí Que está cansado de sofrer Com a impotência sexual Escuta essa A Way Plus Saúde Trouxe para o mercado brasileiro O novo Organ Max É um produto Que é sucesso mundial E agora está A sua total disposição Dá uma olhadinha nesse VT Cansado de sofrer com a impotência sexual A Way Plus Saúde Trouxe a inovação Que você tanto precisava Um produto Que já é sucesso mundial E hoje está À sua disposição O novo Organ Max Power Auxilia no combate A disfunção erétil É o fim da impotência sexual Ligue agora E adquirindo no cartão de crédito Tem presentão Um maravilhoso Geo Prolongador Ligue agora 0800-887-0629 Tá vendo só? O novo Organ Max Power Vai ajudar a combater A disfunção erétil Dando fim aí A impotência sexual E o mais importante O Organ Max Power É um produto 100% natural E não tem contraindicação Qualquer pessoa Pode utilizar E hoje tem promoção Viu? Como eu já falei no início As primeiras 50 pessoas A pegar o telefone E ligarem agora Vão ganhar 50% de desconto Tem mais Calma aí Ligando agora E adquirindo o kit Parcelamos em até 10 vezes Sem juros No cartão de crédito E o frete É grátis Adquiriu e falou Que a telespectador Do Hora D Ganha de presente Um maravilhoso Geo retardador Pro negócio ficar melhor ainda Né? Então pega o telefone E liga agora mesmo 0800-292-9000 Way Plus Saúde Porque a vida é agora Viu, Bial? Bial, ó Só pra... Lá atrás O negócio tá ficando... É... É briga fazer quem liga primeiro Ah, liga já, liga já Viu? E diga que assistiu aqui no Hora D Com Mayra Schneider É, ouvi um barulho lá pra trás mesmo É correria Voltamos com o Hora D Com a notícia Que não para na sua TV Polícia Federal deflagra a operação em cinco municípios aqui do Maranhão Com o intuito... É... Com o intuito de descobrir, de desarticular um grupo criminoso Que realizava venda fictícia e superfaturava produtos de insumos Destinados ao combate à pandemia da Covid-19 Quem tem as informações e fala pra gente da coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje É o repórter Eduardo Gomes Os mandados de busca e apreensão foram realizados hoje pela Polícia Federal Juntamente com a Controladoria Geral da União Foram 20 mandados cumpridos em São Luís, Pedreiras, Bacabal, Timon e em Teresina, no Piauí A ação tem como objetivo combater um grupo criminoso Que realizava a venda superfaturada de produtos e de insumos Que seriam destinados para combater a pandemia de coronavírus No município de Pedreiras, interior do Maranhão Ela teve como objetivo desarticular uma associação criminosa Composta por ex-servidores públicos do município de Pedreiras E algumas empresas que participaram foram contratadas por esse município Durante o ano de 2020 por meio de processo de dispensa de licitação Para compra de insumos para combate à pandemia de Covid-19 Muitos desses insumos a polícia verificou que tinham sido superfaturados pelas empresas Alguns até simulados Nós não encontramos realmente esses insumos na prefeitura As investigações começaram em 2020 Após a Secretaria de Fazenda do Maranhão enviar um relatório APF Que verificou as notas fiscais A Controladoria Geral da União também recebeu os documentos E percebeu algumas suspeitas Em pelo menos quatro empresas A caixa da máscara N95 Que na época custava em média R$ 26 Nessas empresas investigadas O mesmo item custava R$ 70 Para a CGU Um sinal claro de superfaturamento E também um outro ponto que se destacou muito Para indicar a questão do CONLU E foi o padrão entre as propostas de preço que foram pesquisadas Porque o processo tem referência em outros preços Para se chegar a um preço ideal para se poder De fato olhar se aquilo que eu estou comprando está adequado E aí verificou-se que havia um padrão Quando você pegava os preços que foram comparados Uma proporção única entre os preços das diversas empresas Das diversas empresas que foram consultadas Esse padrão chamou a atenção também E foi repassado para a polícia para compor a investigação A Polícia Federal vai iniciar agora uma nova fase dessa operação É através das mídias eletrônicas e dos documentos que foram apreendidos Que a APF pretende chegar às mais pessoas que estão envolvidas nesse crime E que ainda não foram identificadas Bom, a partir de agora Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão Nós vamos realizar análise desses materiais A partir das análises, não só análises dos materiais apreendidos Mas também outros tipos de análise que a polícia faz Nós vamos aprofundar a investigação Ver se tem mais pessoas envolvidas Verificar o fluxo financeiro dessas empresas Desses servidores E talvez, né Podemos deflagrar uma nova fase da operação Solicitar outras medidas judiciais Sejam novos mandados de busca e apreensão Talvez até prisão Se confirmadas suspeitas Os investigados poderão responder pelos crimes De fraude à licitação Peculato Sonegação fiscal Lavagem de capitais E associação criminosa Somadas, as penas podem chegar A 34 anos de prisão Pois é, por isso que teve gente que passou mal aí, né Tremeu todo quando viu o carro da Polícia Federal Visitando bairro, visitando apartamento Visitando cidade A verdade é que a Polícia Federal já tem muita informação Sabe de muita coisa E nas próximas horas A gente pode ter mais novidade aí Sobre prisões e apreensões Já que há aí todo esse material que foi apreendido E que vai passar por uma análise, né Vai passar por mais um processo de investigação Mas é formação de quadrilha mesmo É triste, né Quer dizer, no momento de muita dor Pessoas estavam morrendo É bandido pra todo lado, né Meu irmão, minha irmã É bandido pra todo lado Pessoal metendo a mão Passando Passando rudo Vou falar da Uninasal agora Se liga Que é a sua chance De ter uma formação focada na prática E que simula o dia a dia da profissão Eu tô falando da Uninasal E atenção Se você vai fazer o Enem Ou fez nos últimos 5 anos Você vai entrar com a sua nota E aproveitar Sem precisar do vestibular Que legal, que bacana Gareta sua vaga em Uninasal.edu.br Uninasal Não para Sou o professor Felipe Aquino Coordenador do curso da Engenharia Civil da Uninasal Aqui nós possuímos uma estrutura de laboratórios completos Professores qualificados Mestres e doutores Que incentivam a pesquisa e a extensão Utilizam metodologias ativas Para o melhor ensino aprendizado Dos nossos alunos E os nossos egressos Eles saem com diversas competências Como elaboração de orçamentos Elaboração de projetos estruturais Projetos de instalações Projetos arquitetônicos Com utilização de softwares A metodologia BIM Que tá bastante em evidência E vem a fazer parte do nosso Centro Universitário Maurício de Nassau A Uninasal tá aqui com a gente No Hora D Bom Vamos voltar a falar agora da maiobinha Paz ali na maiobinha também Assalto, não é? Roubo Você tem observado aqui Que a gente tem falado de forma constante Aqui Motorciclista que é assaltado Motorista de aplicativo Que é levado Amarrado Colocado na mala do carro Essas ocorrências Foram registradas por lá E agora a última Que nós registramos ontem Quando a vítima estava comunicando A polícia Através de um boletim de ocorrência Diz que bandidos invadiram A casa da vítima Tomaram o celular E depois saíram fazendo uma arrastão Acompanhe Plantão de polícia da cidade operária E nós vamos falar de novo de assalto E de novo da estrada da maiobinha Só que da ocorrência Que acabou de ser registrada aqui Os bandidos invadiram uma casa Tomaram um celular Saíram fazendo arrastão Nós vamos preservar a imagem É claro da vítima Que está apenas aqui com o capacete Quer dizer, eles entraram na tua casa E levaram a parede Sim, eles entraram na minha casa Abriram o portão, né? E eu estava dentro de casa A qual eu subtraíro o meu celular Celular novo Sim Estou terminando de pagar ainda Qual que é o modelo e a cor do celular? É um A12 preto Um A12 preto Isso E eles chegaram chamando para celular Sim, sim Falaram que iriam me atirar Se eu não entregasse o celular E eram quantos? Dois numa moto Dois numa moto? Isso Depois que eles pegaram o celular Saíram fazendo arrastão Em outras vítimas Na mesma Na mesmo bairro E você estava aqui assistindo TV? Estava na sala? Eu ia sair para pegar meu filho Ah, muito bem Aí o portão estava aberto? Não, estava fechado Estava fechado? Sim, e eles abriram Eles abriram? Isso Parece que já estavam ali aguardando Esperando você sair Sim, sim Acredito que sim Aí você veio aí Comunicou a polícia? Com certeza Para conseguir pegar meu celular novamente Porque eu trabalho E não é justo Uma pessoa entrar dentro da sua casa E rodar um bem seu, né? E dar mais suado Como foi Para eu conseguir terminar De pagar esse celular Claro O que eles disseram aí? Eles disseram que É para eu vir amanhã aqui Para entregar o papel Do boletim de ocorrência Para tentar rastrear o celular Mas você consegue saber Mais ou menos por onde está? Consegue rastrear? Eu acredito que sim Eu espero conseguir, né? A gente ainda não tem essas informações Ainda não Só amanhã que eu iria saber Então é uma A12? É preto Preto A12 Se aparecer por aí Já sabe, é roubado Sim, com certeza Não sei que eles queiram negociar, né? É verdade Portanto Aqui a vítima acabou de registrar O boletim de ocorrência No plantão de polícia Da cidade operária Foi assalto Saiu agora aqui um rapaz também Que foi vítima Do mesmo Da mesma dupla Tem pelo menos umas 4 pessoas Registrando o boletim de ocorrência Aqui no plantão Eles fizeram uma arrastão Saíram levando tudo Que eles podiam Pois é Tinha umas 4 pessoas Registrando o boletim de ocorrência Mas só ela aceitou falar Aceitou contar Aquilo que aconteceu Na residência Quando ela se preparava Para sair E assim são muitas As ocorrências Principalmente no plantão De polícia da cidade operária Toda hora chega alguém Para comunicar Que foi roubo Que foi assalto Mas são poucas Que querem detalhar Querem dizer Ou compartilhar A informação Aí as pessoas Ficam assim Não, mas tá tranquilo Tá calmo Não se ouve falar em assalto Não se ouve 4 das 4 Só ela detalhou Como foi o assalto Mas teve um senhor lá Que estava indignado Disse que não queria gravar Não queria falar Mas entraram na casa dele E fizeram raspa Meu amigo Todo mundo com arma de fogo Valência Vamos falar de Matheus Vamos enviar Agora o momento Chegou sabe de que Tá quase no ponto Aí Olha os técnicos Já estão preparando Sabe o que A economia de preços campeões Lá no Eletro Matheus E é uma super seleção De ofertas Com Smart TV Kit cozinha E muito mais Com a maior economia Para você aproveitar Que a equipe já preparou Toda a qualidade E variedade Em produtos De excelentes marcas Só o melhor Para você ficar de olho Nos jogos do Brasil E ainda deixar Sua casa renovada E prontinha Para receber seus amigos A família E acompanhar as partidas Com muito mais qualidade De imagem De som E tudo o que você precisa Para torcer com mais energia Corra para o Eletro Matheus E aproveite a seleção De ofertas Com as melhores condições De pagamento São móveis e elétrons Com preços Show de bola E parcelamentos Em até 24 vezes Aproveite a seleção De ofertas Do Eletro Matheus Porque só no Eletro Matheus Somos um Brasil De coração Eletro Matheus Aqui com a gente No Hora D Polícia prende Dois suspeitos De tráfico de drogas No bairro do Cruzeiro do Anil Os policiais estavam fazendo Rondas por lá E acabaram portanto Observando os jovens Em atitude suspeita E aí acabaram encontrando Lá uma boa quantidade De drogas Eles foram apresentados Lá no plantão do Quatrac Nós também registramos E você acompanha agora A prisão e apreensão Aconteceu por parte De policiais Do 9º Batalhão Da Polícia Militar Eles estavam fazendo Rondas de costume Pela rua Jordana Mochel Próximo ao comercial Diniz Quando avistaram Dois jovens Em atitude suspeita Houve a abordagem E a revista E com um deles A polícia acabou Apreendendo essa quantidade De droga De maconha Primeiramente Eles disseram Que a droga Não era um deles Mas acabaram depois Admitindo que teriam Comprado pelo valor De 150 reais Os dois jovens Com a droga Foram trazidos Para cá Para o plantão De polícia Do Quatrac Para serem apresentados De acordo Com os policiais Do GTM Delta Do 9º Batalhão Da PM O local já é conhecido Como de tráfico De drogas E há uma movimentação Intensa Por isso Os policiais Constantemente Estão fazendo rondas Por aquela região E na ação Não deu outra Conseguiram fazer A apreensão Da boa quantidade De drogas E prender portanto Dois suspeitos Que estão sendo Ouvidos aqui Pelo delegado Plantonista Pois é Essa informação De que aquele tijolo De maconha Custou 150 reais A polícia Não acreditou Muito não Mas eles iam seguir Lá com as investigações As contas Estão atrasadas Você está no vermelho E aí Está complicado Está difícil Calma Calma Que a solução Está chegando Você vai usar O limite Do seu cartão De crédito E vai receber Dinheiro na hora De forma rápida Fácil Sem burocracia É muito simples Basta ter o cartão De crédito Aí você vai poder Parcelar em 18 vezes Com as melhores taxas Do mercado Exemplo Você quer 1 mil reais Paga em 18 parcelas De 77 reais Você quer 5 mil reais Paga em 18 parcelas De 380 reais Não, Dião Está precisando de um valor maior 10 mil reais Tem como? Tem sim Aí você parcela Em 18 vezes De 750 reais Está bom? Dá para resolver? É uma boa dica? Pois bem Você vai usar agora O seu limite Vai parcelar no cartão De crédito Está aí as informações Na tela E o melhor A Infinity Credit Cobre qualquer oferta Da concorrência Pega o seu telefone E liga agora Para os números Que estão aparecendo Na tela 9-9137-7700 Unidade Tropical Shopping 9-9175-7700 Unidade da Coab Facilidade assim Só na Infinity Credit Infinity Credit Viu? Grande João Ligeiro Ele é rápido, né? Vamos conferir De 1 até 10, Valesca Vamos sim, Bial Olha só Antes de falar da enquete Eu queria mandar um alô Para o pessoal de Alcântara Que está pedindo aqui Que diz que está todo mundo Conectado em Alcântara Assistindo a gente Também aqui Valesca já me deu vontade De falar tudo na cara De uma comadre minha Só que eu me arrependo Quando chega na hora Valesca Ela está com a comadre Que tem amizade Olha, ela botou aqui Mas eu tenho vontade De conversar com a minha mão Na cara dela Que ela é muito fofoqueira Menos violência, mulher Sou de São Benedito Do Rio Preto Maranhão Meu nome é Cleude Pronto, já entreguei a confusão E deixa eu ver mais uma aqui Oi Silícia Batista Sempre te acompanho Na programação da Difusora Fala meu nome aí É Tarcísio E o nome do meu filho E não escreveu o nome do filho Mas um beijo para vocês Esqueci Mas manda aí Que ainda dá tempo Que a gente vai fazer um intervalo Rapidinho 991-96-8622 Voltamos já Estamos de volta Para falar de internet De internet eu entendo muito bem Gente, a internet que já está Em mais de 100 municípios Do nosso Maranhão Vai turbinar agora a sua vida Sua conexão Aí está um Para você ativar o modo turbo E isso tudo você vai pagar 500 mega só 99,90 E se você precisa de 600 mega Você paga apenas 149,90 E vai ter uma conexão Maravilhosa Para você mandar mensagem Para você estudar Trabalhar E olha 100 municípios Mais de 100 municípios Do Maranhão Já estão conectados O que que você está Esperando para vir Para Estar 1 Dá uma olhadinha Que tem um recado especial A internet que já está Em mais de 50 municípios Do Maranhão Espera por você Bem-vindos a Estar 1 Internet de verdade Com planos de 500 e 600 mega Com Wi-Fi Plus e Upload Diferenciado para gamers Aproveite e venha para Estar 1 Internet de verdade Assine já Estar 1 E para assinar é muito fácil É só entrar em contato No 2016-7980 Segue em nossa rede social Arroba Estar 1 Internet Internet meu amor Estar 1 Internet Internet de verdade Está aqui com a gente No Hora D Grande Nunes Colunista aí Na cidade de São José De Riva Mar Um forte abraço Obrigado pela companhia Bom E a partir da próxima segunda-feira Atenção gente Dia 21 O nosso Hora D Estará de cara nova Você já viu aí Está acompanhando as chamadas Tudo a partir do meio-dia Será a hora de Sérgio Murilo Aqui na TV Difusora E agora Você vai ficar Por dentro de tudo Ele esteve hoje Já se preparando Saiu às ruas Conversou com o nosso público E você vai conferir agora Aqui ó No Hora D Assista É isso aí pessoal Nós estamos saindo agora Para fazer aquela panfletagem legal Lá na Rua Grande Para você que ainda não está sabendo Da estreia do Hora D Viu Segunda-feira Meio-dia Vamos lá para a Rua Grande Ver como é que está o movimento Fui Garoto Olha aí Eita É para frente Seu C Opa Show de bola Acabamos de chegar Aqui na Rua Grande Fica aí Marv Quieto Por favor Produção Muito obrigado Vamos lá Começar a fazer aí A distribuição Dos santinhos Viu Então ó Vota em mim Ah garoto Vamos lá Vem aí autoridade Ó Tamo lá na difusora A partir do dia 21 Eu estou contando com você lá Viu Aí ó A partir de segunda-feira Tamo lá no fundo Meio-dia Viu É Sérgio Murilo Sérgio Murilo Sérgio Murilo na TV No SBT Vem o dia Sérgio Fala para a gente Como é que está a expectativa aí Para a grande inauguração do seu programa No SBT Aqui em São Luís Ah melhor possível Muita coisa boa Tem novidade A participação do telespectador E olha Tem surpresa Para quem tem conta atrasada Para quem gosta de Pix Viu Para quem gosta de brinde surpresa Aguarde que segunda-feira Meio-dia Tem um hora a ver Com o Sérgio Murilo Lá na TV de Fusora Eu gostei mais aí Dar notícia do Pix Sérgio vai dar Pix Para todo mundo E amanhã ele vai estar aqui Com a gente Do Hora D Que agora eu quero lembrar você Sobre a primeira edição Do Circuito Difusora Motenbike Urbano É hora de superar os desafios Mostrar que você é capaz E ainda concorrer A uma bicicleta Entre os primeiros colocados Fique atento Que as inscrições Já estão abertas E as vagas São limitadas Se inscreva Corra lá para o site Centraldacorrida.com.br Dia 8 de dezembro Às 7 horas da manhã A gente te espera O Circuito Difusora Motenbike Urbano É um oferecimento De topa tudo móveis usados Grupo Saga Star 1 e Combate Vamos lá Quero te ver por lá No primeiro dia de provas do Enem Pelo menos 28% dos candidatos Não compareceram ao exame Aqui no Maranhão O repórter Ciro Mineiro Tem os detalhes Quase 132 mil inscritos Nas duas versões Tanto impressa Como digital Do Exame Nacional Do Ensino Médio Enem Aqui no estado do Maranhão Exatos 95 mil E 85 participantes Realizaram as provas No primeiro dia do certame Que foi no último domingo O número corresponde A cerca de 72% Dos inscritos Ficando portanto 28% de fora Do Enem de 2022 Entre os presentes 94 mil 562 Realizaram a prova Em papel A prova impressa O modelo tradicional E 523 De forma digital Ou seja No computador Os dados são preliminares Tendo em vista Que os números conclusivos Dependem do fechamento Do consórcio aplicador Olha só Kate No Brasil O índice de abstenção Foi de 26,7% No primeiro dia Do Enem de 2022 Esse percentual Se refere As duas versões Da prova Tanto a impressa Como a virtual Isso equivale A aproximadamente Um milhão De faltosos De um total De aproximadamente 3 milhões E 400 mil inscritos A segunda etapa Do Enem Acontece no próximo Dia 20 de novembro Neste domingo Pois é Vai chegar atrasado Que ainda dá um tempinho Para a Valesca Comentar com a gente A participação Dos nossos telespectadores Olha o Jota Silva De Barreirinhas Pediu um alô Pediu um alô Para a cidade dele Barreirinhas Adoro Barreirinhas Boa tarde Sou do Anil Mando beijo Para minha filha Que se chama Maria Eduarda Não perde a hora dele Boa tarde Amo vocês Boa tarde Boa tarde Valesca Tem coisa que dá vontade De desganar Só Deus Para controlar a gente Deixa eu ver se tem o nome aqui Não tem o nome Tem gente que manda mensagem E esquece De mandar o nome Você já soltou o verbo mesmo? Já Eu falo logo Comigo não tem babado Se eu tiver que resolver Eu falo Tá? E eu também não gosto Da pessoa enrolar comigo não Chega pra mim E fala a verdade Ninguém Ninguém leva dinheiro Quando morre Ninguém leva roupa Não leva nada Então deixa a sua verdade Na minha frente Que eu tenho uma verdade Pra você também Pois é Falou e escutou Comigo é assim Falou e escutou O 91968622 Bom Estamos chegando ao final De mais um Hora D Desejando a você Uma ótima tarde Vai começar o Jornal da Difusora Até mais Valência Até mais Bial Muito obrigado Pela sua audiência Amanhã tem um Hora D Também bem quente Amanhã eu vou vir produzida Pra fazer aquele close Que vocês gostam Pronto Amanhã Até amanhã Tchau